Você sabia que está rolando uma promoção de cupons de bolsas de 100% no Ensino.Digital? Para participar, primeiramente você deve ter a sorte de receber uma mensagem que está sendo compartilhada no WhatsApp com o link para acesso ao site da promoção. Entrando no site, você deverá fazer um pequeno cadastro para ter acesso ao botão de compartilhamento da promoção. Após isso, você deverá compartilhar duas vezes com cinco amigos diferentes. E logo após, é só copiar o código do cupom que foi desbloqueado e efetivar sua inscrição no site do Ensino.Digital. Salientamos que não é sorteio. Você realmente ganhará o curso de Ensino da Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos. Mas você só terá acesso ao código do cupom se compartilhar com seus amigos. Não esqueça disso. Bons estudos!